...de 1965 e hoje faz parte da vida diária de todos os brasileiros. A repórter Rosângela Santos está na Mostra 50 Anos de TV em São Paulo. Rosângela, nesta exposição, o visitante pode conhecer também a história da TV Globo? Pode sim, nascimento. A exposição mostra os 50 anos da TV brasileira, 36 contados pela Globo. Nesse túnel, o visitante faz um passeio por essas cinco décadas. A TV Globo entrou no ar pouco antes do meio-dia, no dia 26 de abril de 1965. De lá pra cá são muitas vitórias. A TV Globo conquistou 61 prêmios internacionais, entre eles 10 de jornalismo e 26 de dramaturgia. Hoje as novelas e os programas da Globo são exportados para 104 países. E o sinal da programação chega a 13 países de três continentes. Portanto, o nascimento são 36 anos com excelentes motivos para grandes comemorações. Rosângela Santos, Jornal Hoje, São Paulo. E você vai ver nesta sexta-feira...